E aí pessoal, de boa, bora para mais um... Hoje não é review, mas bora para o top 5 máquinas de corte do Adri Barbeiro de 2021 É isso mesmo, se você ainda não me conhece, eu sou o Adri Barbeiro aqui em Portugal E tudo aqui no canal é feito com muito carinho, muita dedicação e muito amor para você Essas aqui estão nesse top 5, mas você vai ter que segurar aí para ver qual que vai estar no número 1 Qual que é a primeira colocada nesse top 5 Antes de tudo, quero te dizer que tudo aqui, todos os pontos, toda a pontuação das marcas Toda a opinião é a minha opinião, é a minha experiência no ano de 2021 Foi só 2021? Talvez até um pouco antes com as marcas que eu utilizei, mas eu acho que é tudo 2021 sim Só uma delas que eu estou em dúvida se eu usei ano passado, sinceramente, mas acho que é desse ano também Já deixa o seu like se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal E já aproveita para conferir se o sino das notificações está ativo Porque mesmo se está ativo, às vezes o YouTube não entrega todo o conteúdo para você Então confere aí Quero bater na tecla mais uma vez É a minha experiência, é o meu gosto pessoal com as máquinas Porque até depois eu vou querer a sua opinião de quais máquinas você mais gostou E por que eu estou falando isso, que é a minha opinião, por que talvez não é a melhor máquina? Porque é o meu gosto pessoal, por exemplo, eu gosto de máquina mais leve Antes eu sempre falava que beleza não se põe à mesa, mas com o desenvolver das coisas Eu fui analisando que tem máquina que é muito bonita, mas claro que não adianta ser só muito bonita E não cortar nada, aí também não vale a pena Mas aqui vai ser um mix, tanto de ergonomia, peso, precisão, potência, tudo, entendeu? Eu não vou citar exatamente os pontos específicos de RPM, potência, peso e tudo Mas eu vou dando meu feedback geral, que eu acho que vai ser mais natural, mais transparente E ir analisando cada ponto de cada máquina Demorou? E pra começar... Wmark NG2025B Essa vermelhinha aqui que ficou comigo um bom tempo Quem me acompanha viu que eu trabalhei com ela um bom tempo Ela até foi comigo pro Brasil Ela chegou a falhar no Brasil Achei que era um pouco... podia ser a voltagem ou alguma coisa assim Mas no final das contas eu vi que era olho gordo Porque todo mundo queria essa máquina Todo mundo Onde eu ia, onde eu trabalhava com ela, eu dei alguns cursos, algumas formações aí no Brasil Todo mundo queria a máquina, então eu acho que no fim era olho gordo Voltei pra Portugal, a máquina ficou 100% Trabalhei com ela um bom tempo ainda O que eu gostei muito dessa máquina? Foi uma das primeiras máquinas, digamos que premium da Wmark que eu utilizei Já vinha com a alavanca catracada, a bateria durava muito Ela tem o mostrador da bateria E isso pra mim é muito interessante Por mais que às vezes eu fale aqui que talvez a porcentagem que mostra não é exatamente perfeita Não é 100% perfeito, 100% preciso Porém, já te dá uma base muito boa Se a máquina tá pra descarregar, se já tá pra desligar E assim você já consegue colocar pra carregar Ela entra em quinta colocada E eu até já vou falar que a NG108, a transparente A primeira, assim, Wmark que eu utilizei Que era muito forte Não vai entrar Mas eu vou explicar porquê depois Então, a top 5 é Wmark NG2025B Eu acredito que muita gente concorda comigo, né? Que ela tinha que estar nesse top 5 Porque a máquina é sensacional Já vinha com lambda taper Corte muito preciso Gostei muito da máquina Então ela fica no top 5 E sem enrolação A top 4 é a Kiep Diavel Isso mesmo Eu sei que no Brasil o pessoal queria muito essa máquina Infelizmente não tem Só pra quem é de Portugal Pra quem é da Europa Que consegue essa máquina Que é, digamos, uma segunda linha da gama Italy Essa gama aqui, né? Eu lembro que no começo o pessoal não falava muito bem Depois eles vieram revolucionando com as máquinas muito boas Hoje tem a gama Ergo Que é uma máquina sensacional Que é basicamente a Kiep Diavel Então, ela vai entrar em quarto colocado Por quê? Que ela entra em quarto colocado Precisão Ergonomia Bateria A máquina é sensacional E o RPM Ela tem um motor sensacional Eu tô em dúvida agora, pessoal Não quero falar bobeira Eu não lembro se é um motor magnético Eu tô em dúvida Mas acho que sim Cara, é um motor muito potente Ela só se compara com a minha Panasonic Que por acaso não vai entrar nesse top 5 Só se compara com essa Panasonic Ou seja, é uma máquina muito potente Muito precisa Não aquece Sensacional Essa máquina é muito boa Como eu disse, infelizmente Não tem ela no Brasil Mas lembrando que depois eu vou deixar O link de onde eu comprei todas as máquinas E o link de todos os reviews Aqui na descrição Então depois, se você não assistiu Algum dessas máquinas Que vai estar aparecendo aqui Vai estar tudo na descrição Demorou? Então essa Kiep Diavel Foi uma máquina que eu gostei bastante de trabalhar Só que ela vinha com a lâmina fade Então vocês sabem Eu não sou tão fã Na época acabei colocando uma lâmina taper Mas não curti 100% Porque parecia que a lâmina fade Foi feita exatamente pra ela Aquela lâmina específica Ela tem uma lâmina diferente Depois te recomendo assistir o review Se você achar interessante Porém, como eu disse Mais uma vez Infelizmente Não tem ela no Brasil Hoje ela tá com uma amiga minha Continuou trabalhando 100% Lembrando Na 2025B também Que ficou comigo por um bom tempo Depois aqui em Portugal Vendi pra um amigo meu Ele ofereceu de presente Pra um amigo Então as máquinas Tudo que eu vou estar falando aqui hoje Estão trabalhando Estão 100% até hoje Bora pro top 3 É isso mesmo O que você acha Que vai entrar nesse top 3? Nossa senhora Complicado hein Cara Que complicado Eu não achei que fosse tão complicado Fazer um top 5 Sinceramente Eu achei que ia ser um pouco mais simples Eu falar qual que eu mais gostei Mas na hora de analisar Na hora que eu fui escrevendo aqui Pra me escolher Esse top 5 Cara Muito difícil Porque é coisa minúscula Pra eu poder diferenciar Qual que eu mais gostei Então é mais de gosto pessoal Mesmo Do que na qualidade Também né É tudo caminhando junto É todo o conjunto Que fez eu criar esse top 5 Então A top 3 é a Essa Que você viu há pouquíssimo tempo Aqui no canal Wmark MG 2031 A Homem de Ferro Mano Essa máquina Tá sensacional Como eu disse antes A Wmark MG 2025B Eu acho que começou assim Com a qualidade de prêmio Na Wmark Mas essa aqui Superou tudo Sabe Tá sensacional Tá muito Muito boa Se você não assistiu o Rio dela Depois vai estar aqui na descrição Ou no fim desse vídeo E o link De onde eu comprei Como eu disse Vai estar aqui na descrição 100% A máquina é incrível Tanto de precisão Não aquece A bateria dura Super 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 bem Ergonomia Beleza É até difícil falar né Porque tá muito muito boa mesmo Tem o mostrador da bateria Posso dizer sim Que é a máquina perfeita Apesar que Toda esse top 3 agora É máquina perfeita Entendeu Então Essas 3 Esse top 3 Brigam muito É muito difícil Digamos assim Escolher esse top 3 Foi muito como eu disse Gosto pessoal Porque Esse top 3 Briga demais Então assiste até a primeira Pra você ver que Difícil né Muito difícil Muito difícil mesmo Se você viu o review Há pouco tempo né Viu a potência Que não é tão grande Mas viu que a precisão O corte A beleza A ergonomia A bateria Fez ela estar aqui Nesse top 3 E Recomendo Recomendo Se você gostou Do review dessa máquina Se você gostou dessa máquina É uma máquina que eu recomendo De olhos fechados Parabéns WMark Eu mandei os parabéns pra ele Sinceramente Quando eu fiz o review dela Quando eu terminei Eu mandei uma mensagem Para eles falando Parabéns Por conseguir fazer uma máquina Nessa qualidade de premium Porque a máquina Tá sensacional Sério mesmo Mas sem enrolação Top 2 Que que será que você acha Que vai sair aqui hein Fala o seguinte Pausa o vídeo E comenta Eu acho que a top 2 É tal máquina Vamos ver se alguém acerta Eu duvido Mas pause aí e comenta Eu acho que a top 2 É porque agora Eu acho que já deve estar imaginando Qual que é top 1 Top 2 né Eu tenho certeza Que você está imaginando Que já apareceu aqui Na minha mão mais cedo Só que agora Duvido que você saiba qual que é top 1 Top 2 Aí o bicho pega né Então se você quiser Pause o vídeo e comenta Adrien A top 2 é tal máquina Vamos ver Se alguém vai ter coragem de comentar E se acertar Vai deixar até o final o comentário Mas vamos lá Top 2 Made Show M5 É isso mesmo Made Show M5 Esse monstro aí Que a Made Show produziu Sensacional né Uma máquina de qualidade premium também Tanto bateria A construção do corpo A alavanca com catraca É até difícil falar De uma máquina dessa Porque está sensacional Qualidade premium mesmo Como eu disse É até difícil falar desse top 3 Porque as máquinas São todas sensacionais Essa Made Show Como eu tinha dito Eu só não fiquei com ela né Porque vou falar da top 1 Já você sabe qual que é Já provavelmente Porque é a mais leve Mas a Made Show Está sensacional É uma máquina que eu recomendo também Para quem quer máquina Máquina como máquina principal Ou reserva Tanto essa aqui também né A W Mark 2031 São máquinas sensacionais Eu acredito que A 2031 está mais barato Que a Made Show Então para falar a verdade Se eu fosse reanalisar O top 3 O top 5 agora Talvez até colocaria essa Como top 2 Pela questão do custo benefício Mas vamos deixar né Vamos deixar a Made Show M5 Como top 2 Porque vale a pena É uma máquina que me surpreendeu Tanto o unboxing né Você lembra que a caixa Vem vários itens Então a Made Show Merece sim Está nesse top 2 Com certeza Se você não assistiu o review Depois vai estar na descrição também Então sinceramente Não tem muito o que falar né Porque eu sei que você Que está assistindo esse top 5 Assistiu os reviews Provavelmente Se você não assistiu Como eu disse Vai estar na descrição O link Cara Está muito boa Está muito boa Bate de frente Com as máquinas de marca Muito boa mesmo E top 1 né É top 1 Adre O que é top 1 Nem falou desse cabelão chave Você já deve ter visto No review da 2031 O cabelão está chave demais Mas bora para o top 1 Que é W Mark NG308 A queridinha do Adre Mano É complicado hein É complicado Falar dela no top 1 Porque desde quando eu fiz O review dela assim Eu falei mano Vai ser difícil Entrar uma máquina Para tirar essa hein E sinceramente Está difícil velho Está complicado Porque eu achei Que a 2031 Nossa Briga assim ó De frente com essa Briga muito mesmo A questão é Apesar que a 2031 Tem um corte muito preciso Que dá gosto Ouvir ela trabalhar A 308 também É muito precisa Entendeu É muito boa Lembrando Tem um montador de bateria A bateria dura super bem É muito leve E você sabe O quanto eu gosto disso O quanto A máquina é muito leve 273 gramas né Sensacional Uma coisa que eu quero Eu tenho que apontar Algumas coisas aqui Antes de terminar esse top 5 Eu não citei Especificações Em 100% das máquinas Por que? Não queria competir Entre potência RPM Peso E sim do meu gosto pessoal Entendeu Do que eu lembro De cada utilização Da máquina A 2025B por exemplo Era uma máquina pesada Mais pesada Do que a NG108 Porém Por que a NG108 Não entrou E a 2025B Entrou Pelo conjunto todo A 2025B Só por ter Um mostrador de bateria E se ela vai ficar Atracada Pra mim Eu já bati A minha NG108 Mesmo a NG108 Sendo mais forte Entendeu Então foi esses pontos Que eu fui analisando E aqui é a mesma coisa Além de ser bonita Porque eu gosto de verde Então por isso eu disse É muito gosto pessoal Mas claro que não é só Porque a máquina é verde É todo o conjunto É a máquina ser leve A máquina ser muito precisa Não aquecer nada Ter o mostrador de bateria A bateria durar bem Então foi todo um conjunto Ela já está comigo Já estou com ela há algum tempo Tem sido minha máquina principal Há algum tempo Ela hoje pra mim De todos os reviews Que eu já fiz Cara É a máquina que me surpreendeu É a minha máquina principal Fiquei muito tentado A passar pra 2031 Só que pensa Ergonomicamente cara Por mais que essa máquina Seja muito balanceada Tenha um peso muito equilibrado Seja muito precisa Muito bonita Essa aqui ainda Não dá pra esconder Eles acertaram no corpo Entendeu Não tem como esconder isso O corpo ficou muito bom Não sei se por ter Essas ranhuras Não é ranhuras né Por ter esse formato ergonômico Onde os dedos encaixam O peso ser muito bem equilibrado também Não sei Mas a ergonomia dela Junto com o peso E a alavanca catracada Faz ser uma máquina Pra mim Fantástica Amazing Great Fabuloso Mano Que máquina incrível Então Esse é o meu top 1 Antes de qualquer coisa Eu quero saber Se você quer um top 3 Ou um top 5 De máquina de acabamento E quem sabe de shaver Não Acabamento Se você quer um top 5 De máquina de acabamento Deixa seu comentário Falando Adrio Traz o top 5 Das máquinas de acabamento De 2021 Que eu também vou trazer Deixa o seu like Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta de review De comparação Use isso que eu trago aqui Se você gosta Não esquece de deixar seu like Porque isso fortalece muito o canal Observações Vou deixar o link De onde eu comprei Todos na descrição Os reviews Os reviews também Todos os reviews Vai estar na descrição Então cara Posso finalizar dizendo que A China Ganhou meu coração Porque Engraçado Não tem uma máquina De marca Aqui no review Talvez Se eu tivesse trago A Legend Cordless Poderia estar Duvido Mas Poderia estar Vamos deixar assim Creio que eu vou trazer A Legend Cordless Em breve Espero que sim Tem outras máquinas Que eu quero trazer Tem outras máquinas Que chegaram Para eu trazer Então tem muita coisa Vindo por aí Agradeço de coração Por você estar sempre comigo É sempre no intuito De trazer o melhor Para você O canal é sempre pensando Em você E te ajudar Da melhor forma possível Então Gratidão Por estar sempre me acompanhando Eu sempre quero O melhor para você O que eu quero para mim É o que eu quero para você Eu sei que você pode Muito mais Independente de onde você está De onde você vive De quem você é Eu acredito que você pode Chegar onde você quiser Se você realmente quiser Porque eu venho Do simples como você E quem acredita Sempre alcança Então é isso Logo tem mais vídeo Logo tem mais conteúdo Tamo junto Deus abençoe É nóis Do Andy Verde É o Brian Tchau Tchau